Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô iniciando aqui mais um vlog aqui no canal e hoje é terça-feira, já é parte da tarde, cheguei do trabalho também, ó, lavei meu cabelo, acabei de finalizar porque tá bem molhadinho ainda, ó, precisa secar e vou mostrando aqui um pouquinho da minha rotina pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Começou uma chuvinha, olha que delícia! Eu vou fazer aqui uma receita de pão de liquidificador, é um pão mais simples que tem, gente, é bem fácil que não precisa você sovar. Aqui eu vou colocar dois ovos, eu tiro aquela parte branquinha dos ovos, como eu já falei pra vocês, meia xícara de óleo, a minha xícara tem 200ml, aqui tem uma xícara de açúcar, mas não muito cheia. Vou colocar sal, uma colher de chá, 300ml de leite morno, vou colocar aqui o fermento, 10g de fermento biológico seco, aí eu dou uma misturadinha e já vou colocar ali pra bater tudo junto. Tem que ser morno, gente, o leite, e ele não pode ser quente porque senão ele mata o fermento. Vamos colocar aqui, vamos bater. Aqui nesse bowl, gente, eu vou colocar a mistura, a gente bateu, vou vir colocando a farinha, eu separei aqui 4 xícaras, aí eu vou vendo o ponto, vou falando pra vocês, eu vou colocando aqui a farinha, esse pão sem sova ali é maravilhoso, não precisa você tá ali sovando, não é todo mundo que gosta de tá ali sovando, né? Ele é sem sova, ele é tipo uma massa de bolo, gente, ele é uma massa mais mole, vou colocar o restante aqui, ó, depende muito da farinha, do líquido que você vai usar e a quantidade, né? Também do ovo, né? Ó, gente, aqui já é a massa, ó, aqui já é o ponto do pão, aí eu vou colocar aqui na forma, fica assim a massa do pão, não muito pesada e ela ainda é mole, tá vendo? Coloquei aqui, gente, uma forma de pizza e a que eu vou usar é essa daqui, a forma tradicional de pão. Eu vou deixar aqui porque é o perigo de transbordar, que eu vi aqui que é bastante massa, aí eu vou colocar aqui e vou deixar crescendo. já esquentei o meu forno, já desliguei o forno também, tem que ser desligado, e eu vou deixar esse pão lá dentro descansando. Ó, deixa eu pegar a espátula pra pegar toda a massinha. Bom, gente, já tá um cheirinho aqui de pão caseiro. Ficou assim, gente, ó, só que eu esqueci de colocar goiabada na massa que eu quero rechear esse pão, aí eu piquei aqui algumas goiabadas e eu vou colocar assim, gente, que ele vai crescer essa massa. Aí eu vou colocar aqui, mas assim fica ótimo também, eu esqueci de colocar na hora que eu tava misturando na farinha de trigo, mas assim também dá certo. Eu vou espalhando e vou colocar um pano de prato pra deixar dentro do pão, no forno descansando pelo menos uma hora e meia, por aí. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar, o tamanho, a quantidade que cresceu. Aí, gente, agora eu vou deixar descansando. Vou cobrir assim, ó. Vou dividir ao meio aqui o pano de prato, ó. E vou deixar assim, descansando lá no forno. Vocês viram aí a receitinha de pão? Gente, esse pão é muito mais fácil. Pra quem não sabe fazer pão sovado, esse pão é perfeito, que não precisa sovar. Ele é no liquidificador, a massa dele fica bem líquida ainda. Fica uma massa mole, não fica uma massa de sovar. Tá? Então, perfeito. Tá ali descansando. Agora eu vou fazer uma carne de panela. Eu vou mostrar pra vocês. Viram aí que tá chovendo? Coloquei até as plantinhas ali de frente do portão. Vou mostrar pra vocês. Pra tomar essa chuvinha, mas tá maneirando. Não tá aquela chuva mais forte do jeito que tava. Tá bem fraquinha agora, mas tá aquela chuvinha que molha. E é bom pras plantinhas. As plantinhas agradecem. Aí eu vou fazer uma carninha de panela, um picadinho de carne. Que eu acho que vou fazer mais picadinho. Vou mostrando pra vocês, espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês as plantinhas lá. Elas tão felizes nessa chuva. Eu sempre deixo essa porta encostada, gente. Ó, chuva de vento, tá vendo? Molhou aqui. Ainda tá, ó. Tá vendo? Tá bem de leve, ó. Ó, o tempo abriu mais, ó. Aí tá molhando aqui, ó. Deixei aqui no chão. Também estendi algumas roupas que eu tinha lavado quando cheguei. Aí tá aí, gente. Olha a coisa linda. Já se passaram uma hora de relógio. Uma hora certinho. E o pão cresceu bastante. Olha isso, gente. Ah! Meu Deus. Meu Deus, gente. Grudou todo o pano de prato. Mas olha que massa perfeita. Agora vai pro forno, gente. Olha. Que lindo. Agora aqui eu vou ter que já deixar de molho. Tirar esse aqui aqui debaixo da torneira. Porque senão não sai, né? Ainda bem que o pão não tava limpinho, né? O pão não tava bem limpo. Então olha como ficou lindo. Perfeita, né? A massa foi a continha. Vou colocar pra assar, gente. Com essa forma aí embaixo. Porque caso tenha o perigo de derramar, aí não vai cair no forno, né? Então o forno já tá ligadinho ali, quentinho. Eu já vou colocar lá. Aqui eu já lavei a carne. Essa carne é paleta. Ela não tem gordura, como vocês podem ver. E eu piquei elas em cubos menores assim. Já liguei aqui, ó. Com um pouquinho de óleo. Que eu vou fritar essa carne aqui. Ó, gente. Tô gravando com uma mão. Aí parei aqui de gravar e ajeitei a carne, ó. Vai soltar uma água aqui, mas eu não vou mexer. Eu vou deixar paradinho aí. Até a água secar. Quando a água secar, aí eu venho misturando bem. Aqui já tem feijão, que já tinha temperado. Aqui tem linguiçinha de frango. Aí eu tô pensando se eu faço somente a linguiçinha. Ou se eu faço no arroz. Eu acho que se eu fazer somente a linguiçinha. Eu vou ver aqui, gente. Ou macarrão com ela. Seria bom também. Vou ver aqui. O que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Aí, gente. Ficou sequinha. Se eu for dar pra vocês verem aí. Eu vou colocar as temperinhas. Sal. Colocar a páprica picante. Chimichurri. Chimichurri. Um pouquinho de colorau. Esse colorau é caseiro da Bahia. A minha vizinha aqui me deu um pouco. A mãe dela que faz. Alho. E cebola. A minha vizinha aqui me deu um pouco. Mas olha essa cor, gente. Dessa espicadinha. Tá vendo que não ficou um tamanho pequeno? Agora eu já vou colocar água. Eu vou deixar cozinhando. Mas eu vou colocar bem pouca água. Eu vou picar ali uma batatinha pra colocar dentro. E uma abobrinha. Eu acho que também vou colocar abobrinha. Eu vou ver aqui. O arroz tá ali. Tô fazendo um pouquinho de arroz. Que eu acho que eu vou fazer o macarrão mesmo. Meu esposo ama colocar na marmita. Como eu vou fazer a marmita dele da manhã. Eu faço hoje. Aí eu vou colocar o macarrão pra ele. Já vou deixar o macarrão pra amanhã ele almoçar. Então a carne tá aqui, ó. Eu vou colocar água. Ficou linda a carne, gente. Eu deixo secar sempre o sangue da carne. Ficar sequinha. Pra depois vir temperando. Vou falar pra vocês que eu esqueci do pão, gente. Tava fazendo aqui a janta. Ó. Derramou mesmo. Aí eu vou tirar aqui as bordinhas. Pra acertar. Entendeu? Do outro lado queimou mais, ó. Ficou bem marinho. Aí eu vou tirar e vou colocar ele na mesa. Eu não tenho nenhuma... Nada pra colocar dentro, sabe? Eu vou pegar outra forma. Outra forma quadrada pra colocar dentro desse pão. Porque eu não tenho nenhum porta-pão aqui, gente. Que caiba... Nenhum. Mas olha. A massa tá boa. Esquentei aqui um pouquinho de leite. Bem pouquinho mesmo. Tomar com um cafezinho, gente. E vou experimentar do pão. Olha como ele ficou. Eu tirei as bordinhas, ó. Coloquei nessa forma e ficou a continha, né? Ó. Eu vou partir aqui com vocês. Pra gente ver. Mas tá bem macio. Mas não chegou a queimar, gente. Graças a Deus. Não chegou a queimar, não. Deixa eu tentar tirar aqui. Nossa. Olha, gente, esse pão. Olha esse pão aqui. Olha essa massa. Que massa linda. Super fofinha. Olha como ela fica sem sova. Tá vendo? Perfeito. Eu amei. Eu acho que eu vou passar aqui uma manteiguinha, gente. Porque tá tão quentinho. Olha. Tá lindo. Vamos ver o sabor. Meu cabelo, gente, ó. Já tá o durinho do creme aí. Falta quebrar. Ó. Cortei aqui. Soltando fumacinha. Tá bem quente. Minha boca tá aguando. Olha. Olha. Gente, que massa. Hum. Você pode rechear esse pão com frango, com calabresa. Assim, gente, essa massa é surreal. Ela não é massa seca. Olha pra vocês verem de pertinho. Ela não é massa seca. Ela desmancha na boca. Perfeito. Com manteiga, gente. Maravilhoso. Não ficou uma massa muito doce. Por conta que eu não coloquei... Não coloquei muito cheia a xícara de açúcar. Mas você pode colocar menos ainda açúcar. Com manteiga fica perfeito. Hum. Muito bom. Hum. Já são nove horas. Terminei agora aqui com a carne. Coloquei coentro no feijão e na carne também. Vou fazer as marmitas, gente. Eu comi do pão. E eu tô cheia. Não vou jantar. Mas olha esse picadinho de carne, gente. Tá desmanchando. Coloquei somente a batatinha mesmo. Aí o feijãozinho eu coloquei coentro. O arrozinho, olha, branquinho. E eu fiz aqui o macarrãozinho. Já vou colocar na marmita. Ainda vai sobrar bastante aqui. Até que rendeu que eu coloquei bem pouco. E eu usei aqui a linguiçinha de frango. Ficou uma delícia, gente. E aí foi essa jantinha. Já lavei louça. Aí só falta guardar essas coisas na geladeira. E fazer as marmitas. Já terminei aqui de limpar a cozinha, gente. E tem um tripézinho ali. Ó. Tá tudo limpinho. Aí eu consegui aqui até limpar o fogão, ó. Também lavei esse prato que fica aqui em cima com as coisas. Lavei também. Aí tá tudo limpinho, ó. Vou escovar meus dentes. E aqui, gente, tá um caos. É como eu leio muita roupa pra passar. E já vai dar 10 horas e não tem como eu passar agora. Eu vou deixar pra passar amanhã. Porque quinta-feira eu tô em casa. Aí amanhã eu já passo. Quinta-feira eu lavo mais roupas. Porque final de semana eu vou sair. No sábado, aí não vou estar aqui pra lavar roupa. Então, durante o dia eu não vou estar aqui. Então, eu tenho que lavar na quinta. Na sexta eu lavo mais algum pouco. Deixo já no varal. Pra não ficar muita roupa. Hoje eu lavei também um pouco. Tá estendida lá fora. Então, tem algumas peças aqui jeans, ó. Várias coisas aqui pra passar, gente. Tem algumas que não passam, mas eu vou dar uma ajeitadinha. Vou ajeitar ali no canto. E amanhã eu apareço por aqui e vou passar essas roupas amanhã, tá bom? E amanhã eu vou dar uma ajeitadinha. E amanhã eu vou dar uma ajeitadinha. Boa tarde, gente. Dia seguinte por aqui. Eu tô indo em casa. Cheguei do trabalho. Fez a revitalização aqui do meu cabelo. Porque eu lavei ontem. Aí tava daquele jeito. Tava o fuá. Deixei a toalhinha de roça ali. Que agora eu vou lavar o banheiro. Vou mostrar pra vocês. Gente, hoje deu uma chuva. Porque hoje eu trabalho em outra cidade. Deu uma chuva. Mas uma chuva bem forte. Mas só que eu cheguei aqui na cidade que eu moro. Não tava chovendo, mas tinha chovido. Vim correndo pra não tomar banho. Porque veio mais chuva. E tá fechado o tempo. E agora é cinco horas. Vou levar o banheiro rapidinho. Vou passar a roupa. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Daqui dá pra vocês verem, ó. Daqui da porta da sala, ó. Como tá fechado. Vai cair água. Essa noite choveu a noite todinha, gente, ó. Como tá bonito, hein? Tá muito bonito pra chuva. Já peguei até as coisas aqui, gente. Pra lavar o banheiro. Esse tapetinho tá até molhado. Eu tava lá com o meu esposo do meu banho. Deixei aqui que eu vou lavar ele. Peguei candida. Detergente. Peguei o... Esse aqui, o lustro móveis, né? Pra passar ali no rack. E o cheirinho que eu tô usando. É o Minuano, que só tem um restinho. Tá bem pouco. Tô usando bastante. Vamos pegar agora aqui na limpeza desse banheiro. Pra amanhã. O banheiro tá ok. Não precisa mexer nele. Tava agoniada. Eu vou lavar ele aqui. Tava agoniada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Mostrei um pouquinho pra vocês. Como eu deixei organizada aqui a gaveta. Deixa assim, gente. Sabe? As blusinhas dia a dia. Sabe? Pra sair ali pra algum lugar. Não são novas, mas são mais arrumadinhas, sabe? Nada de manchado. E são bem bonitinhas. Eu gosto. As toalhas, como eu já mostrei pra vocês Na organização do guarda-roupa Elas estão ficando aqui, que é mais prático Pro dia a dia, sabe? Preciso dar uma organizada em minhas calças Mas eu não vou mostrar pra vocês Pra finalizar esse vlog Ó, gente, tá vendo? Meu esposo Ficou assim Fica muito mais prático E não bagunça Sabe? Não bagunça Não bagunça as camisas Só tirar a camisa que vai usar E não bagunça as outras É muito prático Faz de conta que é uma colmeia, né? Só que não tem colmeia Fica bem ajeitadinho Eu gosto bastante Então é isso, gente Eu mostrei pra vocês só um pouquinho aí Do que eu passei as roupas Ainda tem um pouquinho ali pra passar Mas já tá muito tarde Eu vou finalizar esse vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo Ative o sininho de notificação Pra você não perder os próximos vídeos Tá bom? E até um próximo vlog Se Deus quiser Tchau